Pois, chicas, vamos ao nosso tema de hoje. Vamos falar de como atrair clientes noivos a cada dia a nossa renda. Seja se eu vou a domicílio, seja se eu atendo em minha casa, se eu trabalho na peluqueria, seja como seja, devemos saber como ter a renda gena. E para isso, há um detalhe super importante. Como atrair clientes até nós outros? Como atrair clientes noivos, pessoas novas na nossa silla? Porque isso é um ponto fundamental, super importante. Assim que me vou apresentar, eu sou Tatiana Silva e me dedico ao mundo do alisado. Principalmente aí, Liso Absoluto, sou mentora do curso Liso Absoluto e venho aqui, nessas redes sociais, em YouTube, em nossas redes sociais, em YouTube, atrair temas que são importantes para quem quer entrar ou para quem já está neste mundo. Assim que, se te interessa saber como atrair clientes, quédate aí comigo. Pois vale. Vamos, primeiramente, já vou avisar aí, dar me gusta e se inscrever no canal, porque assim, YouTube te vai mandar avisos de quando haja material novo e podemos estar aí juntitos traindo temas aqui para charlar um pouquinho. Mira, isso de clientes é super importante porque tudo na vida se perde cliente, seja porque é cambiado de cidade, seja porque agora tem uma melhor amiga que se dedica a fazer o mesmo que nos dedicamos. Há vários motivos aí que nos fazem perder algumas clientes. Por isso, é fundamental atrair clientes novos. E já veio em nosso mundo, não vou dizer nem que são os principiantes, pessoas que já trabalham com o alisado, que é de lo que vengo aqui a falar. Há coisas que apresentamos mal para uma cliente. Claro que sempre devemos vender serviço a nossas clientes com honestidade, vender serviço que ela necessite de verdade, explicar-lhe bem por que ela necessita deste serviço. Pero o que passa aí? Normalmente apresentamos mal. Eu digo à uma cliente, não, 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 tua cabeça está muito seco, tu tens que hidratar, sabe? Aí imagina-te se eu dou esse exemplo. Não. Eu te tenho que fazer um alisado, mas o teu cabelo lhe faz falta um pouco de água, um pouco de vitamina, um pouco de vida. Pois então, se eu te quero apresentar um alisado absoluto, mas muito importante que seja um alisado absoluto e saudável, um alisado sano. E para isso, eu necessito poner vitaminas em teu cabelo, porque o cabelo também necessita de água. Pois vamos fazer um tratamento? Para que serve esse tratamento? Mira, veja essa parte de aqui do pelo, que veja que está corroso, demasiado seco? Necesito dar brilho, dar vida a este cabelo, porque assim, quando eu chegue, com o alisado, o resultado vai ser espetacular. Não só vai estar liso, mas vai estar brilhante, sano e com muita vibra. Essa é a diferença. Por isso que eu necessito trairte uma carga boa de tratamento. Veja a diferença? Não é isso. Ah, tua cabeça está seca, temos que hidratar. Há visto uma diferença da maneira que eu apresentei a minha cliente a situação do seu cabelo? Isso nos falta a muitos profissionais. Hablar, dar atenção à nossa cliente. Esse é o motivo que ela vai sair com o pelo tão sano, tão brilhante e tão feliz, que automaticamente ela vai falando para as amigas e é onde vem clientes novas até nós. A maneira, a comunicação que temos a cliente. Uma boa avaliação deste cabelo antes. Previamente, falar. Senta aqui. Pois mira, que deseas em seu cabelo? Esse é o ponto importante. Vale, outra coisa, sempre apresentar a cliente algo mais do que ela espera. Por exemplo, eu me peruqueria. O tempo que está na cliente, eu falo com ela, o que eu tenho que falar, lhe explico, lhe falo a avaliação, lhe explico o tipo de tratamento que eu vou fazer. Logo, tem que superar as expectativas desta cliente. Lhe trago um café ou um tê ou uma galleta. Esses são detalhes que eu vou fazer a esta cliente. Afinal de todos, o procedimento do alisado, se eu vejo que algo vai mal, uma ponta que está mal, porque, claro, vamos alisar este cabelo. A lo mejor, as pontas já não quedam tão perfeitas, mas esta cliente que não querem cortar, eu corro no espelho, lá ensinio, charlo conéia, eu sei que não te gusta cortar o pelo, eu estou dando um exemplo, pero mira bem o acabado destalizado, mira a perfeição que está este cabelo agora mesmo. Não podemos deixar aqui esta ponta que sobra? Depois de arreglar este corte, lá ensinio, charlo conéia, tu crees que tem perdão alguma cliente vai querer sair da silla com o cabelo aí, aunque não queira cortar. Não é, vamos a cortar este cabelo? Eu estou falando de um caso de uma cliente que não quiera cortar, vai? Vamos a cortar, vamos a fazer um corte? Não. Mira que perfeição, te vou ensaiar, mira, faça um movimento em teu cabelo, mira o brilho, mira o saudável que está, mas estas pontas de aqui não deixam o resultado de meu trabalho ser perfeito. Podemos cortar um pelinho? Le faz falta um dedito, le faz falta dois deditos, vamos só a limpiar para que este final seja de todo perfeito. Assim se fala a uma cliente, seguramente não te vai dizer que não, vale? Muito cuidado, a maneira que nos expressamos, a maneira de observar como a cliente é, observar se lhe gosta de falar, observar se lhe gosta de estar mais tranquilo, porque devemos respeitar o comportamento da cliente, vale? Agora somos peluqueros, afinal, ela está aí, confiando teu cabelo, vale? Te está entregando o seu cabelo, pois não podemos ser um robô, temos que tener técnica, sabedoria, eu pedo a Deus sabedoria a cada dia, sabedoria para digitar esta clienta, sabedoria para entregar esse resultado que eu queria que eu queria tanto desejar, porque, mira, fazendo essas coisas, o mais que já sabeis, ambiente limpo, cepillo limpo, o ambiente tem que estar perfectamente limpo, esta cliente tem que estar a gosto sentada em bicicleta, aunque, que trabalhamos com a alisado, não podemos deixá-las 100% a gosto, sabemos que há aí um pouco mais de pressão para realizar esse serviço, mas dentro do possível deixar esta cliente mais a gosto que podes, seja água, seja té, seja café, uma garota, minha atenção para ela, se ela quer falar, pois minha atenção em escutar. Aqui termina este vídeo, acho que que ficou bem o mensagem que eu queria trair hoje a todos vocês, compartilhe este vídeo com seus amigos no grupo da família, compartilhe com pessoas que de alguma maneira eu possa ajudar, vale? Põe aqui comentários para que eu possa trazer temas, coisas novas em nosso canal, aqui estou e nos vemos no próximo vídeo.